Dia 7 passado foi aprovado o texto base da reforma tributária, a nova reforma tributária. Ela já passou pela Câmara dos Deputados e agora ela vai para o Senado. O que vai mudar para você, o que vai mudar para nós com essa nova reforma tributária? Por enquanto, nos investimentos ainda vai ficar como está. O governo não vai mexer por enquanto. O texto ainda vai para o Senado, eles vão fazer algumas alterações e daí sim, depois vai ser aprovada essa nova reforma tributária. Atualmente no Brasil, o Brasil é o segundo país que mais paga imposto no mundo. E no total a gente paga cinco impostos e eles vão ser substituídos por dois. que vai ser o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviço, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviço. O IBS, ele vai substituir...